Vídeo 10 Não penta, cê não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudades pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não penta, cê não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudades pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra seu amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença Que não rola o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se o cê ama, ela te ama Se o cê trai, ela te trai Não penta, cê não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudades pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura 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 O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, ever